E volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu amor, eu reformo a cirurgia Nossa, eu pensei que só tem isso na vinga E aí, Tchê? Avislada! E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer, rojouro legal Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arredo Vambora, vambora, vambora Vambora, cachorro! Vambora se entrosa Vambora, vambora, vambora Vambora se espreca Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe Desde ontem a senhora tá dentro desse quartinho, minha filha A senhora quer o quê? Ela fica contando vassoura Ela tira a vassoura do lugar Ela bota a vassoura no outro lugar Ela fez a vassoura do enfeito Meu Deus do céu Mamãe, tá morando aqui nesse quartinho? O que é isso? E você? Não gosto de bagunça, não Eu gosto de tudo arrumadinho Só que essa menina atrapalha aqui Não sabem fazer nada o que preto Só quer ganhar isso aqui Eu faço tudo qualquer Eu tomo direitinho Eu gosto do meu fim Tudo arrumadinho E eu não gosto de bagunça Não sabe a vassoura do enirdi Não gosto queEM Eu gordo um buraco E eu fiz o crime Eu so yourselves Como eu trabalhava na casa de família O povo corta o mundo em mim, tudo que pira roupa bagunça tudo, não pode fazer essa bagaceira não, mas eu não posso trabalhar, só quero fazer as coisas apesar de que eu fiz, esse menino vai cair agora, eu não vou me roubar não. O que tá dizendo que você vai roubar, mamãe? Acabou. Acabou. A casa lá e cá lá e cá. Fala pra lá, meu filho. Eu não quero que você fique aqui sozinha não. Quem vai ficar com você? Eu vou viajar. Viajar pra outro, vai deixar o lado do condomínio sozinha. O povo vai me matar e me roubar. Mamãe, para de mim, olha. Não, cara, não quero ficar orando eu lá, cara. Mamãe, seguranças, mamãe. Eu vou viajar em uma semana e não é com tobio não, é condomínio. domínio. Você vai viajar? Vou. É o que, mamãe? É o que? Ah, você não tem que ir pra morar aqui, não. Queria que é o marido, era que é o macho, namorado. Ei, língua grande, língua de boi, a sua casa já tá ficando pronta. Você vai morar na sua casa. Pronta sim, mas eu vou ficar na minha casa. Sete horas da manhã, quando eu ligo a câimbra, tá assim. A câmera, mamãe. Câmera. Câimbra, e quando dá, deixa eu pra lá. Mas é, agora a senhora vai ter um lugar pra descansar. Você é arte, quando o povo tiver ar, se eu não for. E ninguém entra lá, não. Não, mamãe. Tem segurança lá. Com arma. A senhora não tem segurança? Tão medo, viu? E eu não quero ficar na casa da filha. Já tenho que tirar foto. Tem que tirar foto no horário que a gente marca. A noite. E vocês também, que vocês têm que parar de ir de manhã. Vocês chegam lá na casa do povo, seis horas da manhã. Elas são velhas. Não posso, não, tirar. Gente, elas são velhas. Eita. Eita, meu Deus. Ah, eu vim levantar aí. Essa velha merece demais ser feliz. Mamãe. Entendeu? As bichinhas, não posso dizer, chega às sete horas da manhã, você que é doidíssimo, não pode não. Forários de foto na vila, é sempre às quatro da tarde. E só. Depois é vida normal. Mas, para o vento, tem esse saco. Ih, é, olha. Mas, ali é chique. Olha, está limpinha com a vila. É que eu boto. Ali. Ali embaixo. Olha aqui. Fica novinha. Deixa eu ver. Está limpa. Diga, não tem lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?